Trecho da crônica Malamem e o extrato, do livro Demônios Domésticos, de Tiago Germano. Tia, quem é o Malamem? Perguntou o sobrinho de uma amiga minha, seis anos apenas. Ela tentou se lembrar dos vilões de seu tempo e, quando pensou que talvez se tratasse de algum personagem novo, desses que atormentam as crianças em joguinhos de computador, o menino completou. Mas livrai-nos do Malamem. Não é assim que todos rezam? O episódio me fez lembrar do extrato, entidade sobrenatural da minha infância, que só os meus pais pareciam conhecer. A primeira aparição do extrato se deu numa noite de quarta-feira, quando faltou dinheiro em casa, e minha mãe perguntou a meu pai, você viu o extrato? A primeira vez deixei passar, mas a pergunta perdurou por toda a semana e isso me incomodou. Você já foi olhar o extrato? Minhas suposições eram muito banais. Não podia afirmar que o extrato era deste ou de outro planeta. Nem tão pouco sabia. Sabia dizer se era querido ou não por minha família. Ao passo que minha mãe nutria uma grande expectativa por que meu pai fosse olhar o extrato. Ele parecia não gostar nada do que via quando o encontrava. E aí E aí